Ponta de areia, ponto final, da Bahia Minas, estrada natural, que ligava Minas ao Porto Ao mar, caminho de ferro, mandaram arrancar, velho maquinista com seu boné, lembra o povo alegre que vinha cortejar, mar e a fumaça não canta mais, Para moças flores, janelas e quintais, na praça vazia um grito, ai, casas esquecidas, viúvas nos portais. A CIDADE NO BRASIL